Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar para o nosso EAD Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para poder estar assistindo os vídeos das playlists para iniciantes É muito iniciante com dúvida aí para abrir conta, como faz para abrir conta e adquirir a plataforma Você entra lá no site da Nova Futura, www.novafutura.com.br Você vai ter que fazer um cadastro, você vem, faz o seu cadastro, preenche todos os seus dados É grátis, mas você tem que preencher, tem essa etapa de preencher todos os seus dados Desculpa o barulho aqui hoje Preencher todos os seus dados, seu cadastro certinho, esperar o retorno deles Na hora que a sua conta estiver aberta, você vai adquirir uma plataforma Para adquirir a plataforma, é só você ir lá na entrada da plataforma, vai estar clicando lá no menu Vai estar lá a plataforma, é só clicar em cima, é bem intuitivo, é só clicar e já contrata a plataforma automaticamente Bem fácil, bem simples de fazer, você escolhe, tem vários tipos de plataformas Que você pode estar contratando para estar usando aí no seu dia de ir começar a treinar, estudar Hoje você conta com replay de mercado, com simulador, onde você pode treinar um pouco Eu aconselho aí que vocês treinem bastante, ainda mais em mercados difíceis Fica meio ruim para você ir para o mercado sem entender o que você está fazendo É um risco muito grande de perder dinheiro e se frustrar Então é muito tranquilo de você adquirir sua plataforma, seu instrumento de trabalho Então eu percebo que muita gente tem dificuldade e é sempre assim Na primeira barreira, é o básico, ter uma plataforma, as pessoas já param ali, não dão prosseguimento E isso aí é o fundamental que a gente precisa para estar operando Então se você já na primeira barreira já para Provavelmente ganhar dinheiro não vai ser para você isso aqui A gente tem que ser bem claro em relação a isso aí Porque muitas pessoas tratam o mercado como uma coisa básica E que é super fácil de ganhar dinheiro E você vai ganhar dinheiro super tranquilo, todo mundo ganha Então você vai ser só mais um que vai ganhar milhões Então vai com cuidado Dedique-se ao mercado E se você aguentar o arrocho Aí você vai tirar dinheiro aí Isso não é para qualquer um, tá pessoal? Isso aí é para quem entende Compreende todos os perigos, os riscos E depois vai para o mercado e faz seu dinheiro todos os dias Igual a gente procura fazer todos os dias aqui E às vezes a gente procura mostrar para vocês também Um pouco do lado humano que atrapalha esse mercado Eu vou trazer aqui durante esses meus vídeos de estudo E os rotinas do trader Eu vou mostrar um pouco o que atrapalha esse mercado também Essas pessoas que pegam dinheiro para operar Essas pessoas piramideiras Essas coisas A gente vai bater muito em cima disso aí, tá? É muita gente que não tem competência para tirar dinheiro do mercado E vai enganar você Para você dar o dinheiro para a pessoa operar Isso aí é legal, tá pessoal? Eu vou bater muito em cima disso aí Então não se iluda não E também não se iluda com facilidade de robô Isso aí nunca deu certo Não vai dar certo para você também não Esse é só mais um jeito de você dar dinheiro para alguém E está ganhando as suas costas Lembrando que a gente tem bastante conteúdo gratuito para vocês Na descrição do vídeo Tem material, tem um canal de materiais É só você entrar no grupo Na descrição tem o nosso grupo do Telegram É só entrar lá que você vai ter bastante material gratuito Você não precisa gastar com nada Se não quiser, não precisa fazer nada Simplesmente assiste aí E dedique seu tempo a aprender um pouco E treinar um pouco Se tiver dúvida, pegue os vídeos antigos Os vídeos novos O que você quiser E assiste a rotina do treino E treine um pouco E você vai tirar o tempo, né? Ganhando habilidade e tudo mais Você vai entender o que eu estou falando Não precisa nem querer procurar muita coisa Vai por você mesmo Vai você Você por você mesmo Tire suas conclusões Está na hora de ser hominho E começar a tomar as decisões, né? Ou menininha, né? E começar a tomar as decisões Vamos começar aqui com Hoje aqui no No índice Que a gente teve no mercado hoje O mercado aqui, pessoal Ele estava no topo, né? Ele estava bem no meio do gatilho Ele abriu aqui já dando venda Ele já abriu dando venda Testou esse fundo E não conseguiu dar continuidade na venda Ele deu um gatilhozinho Gatilhou e deu essa compra Para buscar aquele ponto Que a gente queria lá do 121 121.035 Eu passei no estudo ontem Que ele poderia ter aberto aqui E vindo direto Buscar alvos Ou replicado Buscado alvos aqui Conforme a gente mencionou no estudo Então ele abriu aqui E ainda deu um trade Para a gente Antes de buscar aquele ponto Deu essa repicada E depois Ele veio no alvo Isso é um perigo, né? Quando é bom Quando às vezes ele abre no topo Já vem direto É ruim para quem compra no topo E é ruim também Para quem vende aqui No suporte E toma essa paulada na cabeça Aqui antes do mercado Dar o trade bom O trade direcional do dia Então é O trade do dia Era exatamente esse ponto aqui Parcial nesse ponto O alvo acabou o dia E aí faríamos um O dia interessante O dia legal Muito demorado É um dia muito demorado Quando fica assim Isso faz parte do processo Do trader que quer Ganhar muito dinheiro, né? Quer se dar bem Entender esse lápis do mercado Esse tempo O tempo que você tem Que ficar na operação Para você conseguir Fazer o dinheiro ali Que você precisa, né? E aí a gente tem Para amanhã O que a gente tem? O mercado aqui é o seguinte A gente está no meio Da consolidação Aqui temos ponto de correção Nesses dois pontos aqui Eu deixei marcado Para a galera aí Para já começar A observar esses pontos E aqui a gente está No meio da decisão Passando desse ponto aqui Se ele passar Ele pode testar aqui um pouco, né? Trabalhar aqui, né? E vir buscar esse ponto Se ele romper aqui Esse ponto aqui A gente vai ainda Um pouco mais além Se ele não romper esse ponto Ele pode trabalhar um pouco aqui Ou até um pouquinho mais aqui A hora que ele voltar desse ponto A gente tem uma correção E ele pode vir Buscar esse ponto Passou desse fundo A gente trabalhar nessa região Algo nesse sentido Para o preço Aí se ele não romper Vim buscar esse ponto E vir direto Então Ele pode continuar aqui Trabalhando aqui E inclusive romper Essa linha vermelha E continuar Buscando a baixa Ficar trabalhando um tempo aqui E depois disso Vim buscar o meio novamente Algo assim Se ele não romper esse ponto E dar sequência na queda Se ele der queda aqui Aí eu tenho um alvo Um pouco antes aqui Vou ter um alvo Um pouco antes aqui Nessa região aqui Isso aí para o mini índice Ah, mas isso e aquilo Ele rompeu aqui Ele tentou romper esse fundo Ele já tentou romper esse fundo Então Ele ainda pode Vim buscar esse ponto Um pouquinho mais E depois Voltar a cair É possível Mas se ele romper Continuar rompendo aqui A gente volta A ficar consolidado Nesse topo Voltar a trabalhar aqui Não romper nessa linha roxa A gente pode até ganhar Uma alta aqui Ok? Então vamos dar uma Olhada no dólar agora Para finalizar No dólar, pessoal O que a gente teve hoje aqui É a situação aqui O mercado está consolidado A ponto de Mas está bem difícil De ele sair aqui Ele abriu aqui Testando esse fundo aqui Bem certinho no fundo Deu uma consolidada E rompeu A alta Ele rompeu a alta Que a gente tem que ir com ele Deu a força aqui Rompeu tendência A gente vem com ele Para bater alvo Nesse ponto aqui Parcial nesse ponto E aí Ele deu a sequência aqui A partir desse ponto aqui A gente tem stop Da alta Então dava para pegar Essa compra inteira Essa compra inteira Que stopzinho Tranquilo aí Pegaria um Um trade só Com um parcialzinho aqui Aqui ele voltou um pouquinho Às vezes você faz Um parcial antes Antecipado E depois ele Você dá O final do movimento Pega um trade só Aqui Quem Quem faz o bad boy O platino Ia fazer o platino aí Mais uma de platino E deixaria o bad boy Rolando até o final É E amanhã O que a gente tem O mercado ficou bem consolidado Começou a fazer Uma Possível pullback Aqui E a gente pode fazer o seguinte Abaixo desse ponto Aqui Vou colocar de perto Aqui Vou colocar de perto Para mais visual Melhorar esse ponto Aqui A gente tem um pullback Que pode acontecer Se ele romper esse ponto Ele pode romper e voltar Pode Vou romper aqui Voltar Inclusive Romper a linha de tendência E voltar a testar esse ponto Mais uma vez Pode Pode É uma das possibilidades Que a gente tem aqui Vou colocar para vocês Aqui Mais para frente Para a gente Ajustar todos os pontos Certinhos Então ele pode sim Romper esse ponto aqui Voltar mais uma vez Aqui Trabalhar aqui Ficar trabalhando Nessa região Tá E depois Vim buscar esse ponto Pode Pode sim Ele pode segurar Nesse ponto aqui Ele pode segurar E a consolidação Vocês percebam que É uma consolidação Ele pode sim Voltar nesse ponto Ele pode segurar Nessa região aqui Trabalhar nessa região E Passando desse ponto aqui Ele pode vir aqui Trabalhar Buscando alvos Aqui em cima Também pode Tá pessoal Às vezes ele vem aqui Ou às vezes até um pouco Além aqui Tá Passa um pouquinho aqui A gente faz depois a compra Mais acima dessa linha aqui A gente vai para o preço Tá Pode acontecer isso E se ele não Vencer de primeira Ele pode mais uma vez Testar esse ponto Às vezes voltar E ficar travado Aqui nessa região Tá Trabalhar o dia aí E ainda ficar consolidado Nessa região aí Ok Então é isso aí Que a gente vai avaliar Caso ele rompe esse ponto A gente vai com ele Continua vendo Né Essa região aqui Esse ponto aqui Então a gente vai trabalhar Dentro dessa Ponta de consolidação Lembrando que é bem difícil De operar assim Eu percebo que As pessoas têm dificuldade Mas é assim mesmo Não tem o que fazer É tipo do mercado O mercado tá de lado Não adianta usar indicador Nesse tipo de mercado Que você vai sofrer bastante Indicador aí Só vai te confundir Muita gente que tem aquele Aquele setupzinho De vir na Vim na Como que é Retorno A média Algumas vezes No começo do dia Você vai tentar Fazer o retorno A média Nesses pontos aqui Você vai tomar Um pauzinho Meio feio Depois ele volta Depois ele volta Mas antes ele vai te quebrar Depois ele volta Então toma cuidado Aí com o setup Tá Isso é bem Característico Esse mercado de consolidação Tá Muita atenção Nisso aí Ok É isso aí pessoal Último A semana foi curta A semana de Carnaval aí Então Começou na quarta-feira Só o fim Da quarta-feira E a gente só teve Pregão Hoje Amanhã Então é um mercado Bem curto Dá pra vocês Descansarem um pouco Principalmente quem fez Presencial Dá uma descansada Dá uma treinada E a partir de segunda-feira Pegar firme Pegar firme Porque começa o ano De fato No Brasil Né É isso aí pessoal Um excelente Final de semana Pra vocês Bom descanso Bons estudos E quem tá chegando Na IMEAD Assistam os últimos Vídeos primeiro É Se empenhem No começo Que Semana que vem Vamos vir com tudo Tá bom Um abraço pra todo mundo E até a próxima Pessoal Valeu Tchau